Ó, o Cabinho mandou aqui, ó, agradeço ao Paulo, deixei de assinar um checão com tudo certo, o Mevoque Diesel, depois do vídeo, fuja desses SUVs, o cara ficou putaço, fui pra Pajero Full. E pode falar uma coisa, cara, é, puta velho, isso aí já deu, isso já deu um B, ó, que uma vez, até equivocadamente, eu confesso, isso era um vídeo que eu tava falando de carros que, puta, carro barato, mas assim, que é, pode enganar, e eu sem querer botei uma Golf Variant, é, Jetta Variant, cara. É o Golf Variant, é o Golf. Golf Variant, sim, sim. E a partir de 2016 pra 2017, ela tem um câmbio Tipitronic, é um carro bem cobiçado, e na época, tipo, eu tava falando, ó, tem que evitar, mas a crítica era pros carros comprando o duplo embreagem, o DSG da Vox lá, né, o não banhado a óleo, acho que é DQ200 ou 250, tô fugindo, não, acho que é o DQ200. E, cara, sem querer, eu usei imagens de um anúncio de uma loja, e a filha do dono da loja, lá do ABC, ela entendeu que eu estava fazendo uma crítica à loja do pai dela, e eu falei, querida, você não entendeu muito a tônica do vídeo, não, porque você tem que tirar, porque se você não tirar, eu vou te processar. Sério? Aí tem umas horas que você tem que... Não, sério? Sim, sim, e tanto que até no comentário desse vídeo, eu coloco lá embaixo e falo, gente, seguinte, eu não estou fazendo o dízio de valor sobre o anúncio do carro, sobre o carro anunciado, eu estou falando do automóvel em caráter geral, não tenho nada contra as lojas, eu não faço, não faço mais crítica de nenhuma loja, nenhum estabelecimento, porque é que o negócio, velho, não ganha, não vai me ajudar, só vai me dar trabalho, eu desencanei, entendeu? Agora, aqui é aquela pergunta de montadora, vim puxar minha orelha, não dá a carta... Não, aí não, aí não, aí não, sem bedel, né? Eu acho que eles preferem até, tipo, ignorar as vezes que eu existo, ih, velho, eu estou nem aí para isso, de verdade. Faz muito bem.